Fala torcedor do Galo, seja bem-vindo ao canal, aqui você vai ficar por dentro de tudo o que acontece no Galão da Massa, aproveite para se inscrever no canal para não perder nenhuma novidade. Vamos ao vídeo. Os comentaristas Léo Figueiredo e Everton Guimarães criticaram a postura de Alexandre Kalil, ex-presidente do Atlético, que protocolou uma notícia crímia no Ministério Público, pedindo investigações sobre eleição ao Conselho Deliberativo do Galo. Realizada neste ano Denúncia que atrapalha o processo do Galo se transformar em SAF As reclamações de Kalil referem-se a uma eleição em agosto que elegeu 150 novos conselheiros. Segundo um grupo de conselheiros, houve fraude na última eleição do Conselho. Alguns conselheiros teriam sido eleitos sem cumprir requisitos previstos no Estatuto do Atlético, como não fazer parte do quadro social do clube há mais de dois anos, acusação negada pelo Galo. A batalha de Alexandre Kalil contra possíveis irregularidades também tem alimentado tensões com o atual presidente do Conselho, Ricardo Guimarães. O empresário, que também já dirigiu o clube e hoje é um dos mais influentes do Atlético, não tem uma boa relação com Kalil. Inicialmente, o estádio do Galo seria abatizado-a com o nome de Elias Kalil, ex-presidente do clube e pai de Alexandre. A pedido do próprio Kalil, o nome foi retirado. Ricardo Guimarães em entrevista à rádio Itatiaia reclamou das contraspartidas que o ex-prefeito Alexandre Kalil exigiu na construção do estádio gerando atrasos na obra e prejuízos ao clube. Comente o que você acha, dê um like e se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nada. Até o próximo vídeo.